Já estamos de volta, nosso Supersport é o Vilvo e aqui as meninas do Composso Garota, que é as três finalíssimas, né? A gente tem a Cíntia Souza, a Dely Natasha e também a Andressa Ferreira, que são as três finalistas. E agora, como é que é o coração aí das meninas? Aliás, o Xoméu, o Paredão e o nosso diretor também estão torcendo aí. Você em casa também está torcendo? Vamos ver, atenção, terceira colocada, terceira colocada. Eita, Roberto! O 19,97% dos outros foi a Dely Natasha, terceiro lugar, está recebendo. Vai receber nas mãos do Alex aqui, por favor, e também do Gerson. Aliás, a gente quer fazer um agradecimento especial, agradecimento especial a Elos Preservativos e também a Ricao Motos. Pois é, o Gerson Trindade, que vai entregar. Olha, tem uma TV aqui de LED, né? De LED aqui para receber. Gerson, obrigado pela presença. Obrigado. Valeu aí, valeu. O presente é seu aí, sua TV já está aí. Atenção, agora vem para cá, 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 vem para cá. Agora que a gente vai dizer quem é a vencedora, que rupem os tambores. Vamos lá, Batata! Primeiro lugar, olha, tivemos 114 mil votos. A grande vencedora com 46,62% dos votos é... Andressa Ferreira! Andressa, por favor! A grande vencedora. Olha, e a vencedora do ano passado, a Lady Jane, vai entregar a faixa do concurso Garota QPE. Por favor, pode passar a faixa para a vencedora, que vai receber também do meu amigo Moacir Veloso, da Ricao Motos, uma moto linda, que está chegando no estúdio. Agora, por favor, Moacir. Aí, beleza, olha, e só lembrando que o segundo lugar é da Cíntia Souza, ela teve 35,81% dos votos. Moacir, obrigado aí, parabéns aí, valeu Moacir, um abraço. Grande Moacir Veloso, valeu? Muito bem, está aí sua moto, Andressa. Andressa, o que você quer falar aí para a galera? Agradecer a todos vocês, ao Facebook, ao pessoal da comunidade, Jordão, prazer, ao jurado, a todo mundo que acreditou em mim, a Vinícius, principalmente. Valeu, então, né? Estou feliz, feliz, feliz mesmo. Parabéns, parabéns também a Cíntia, parabéns a Adele. Agora, a garota aqui pela o Reinaldo Especial de 2014, no ano da Copa, é justamente Andressa Ferreira. Valeu, Andressa, parabéns e valeu. Obrigado pela sua audiência, a gente volta amanhã. Isso, Andressa, por favor, dá uma despilada aí, show de bola. Olha ela aí, mostra o talento aí. Valeu, galera, até amanhã, fica na paz, fica com Deus.